O Flamengo confirmou a venda de ingressos para o jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio e a promessa de não entrar em campo está de pé. Então, Davilo, o que vai acontecer? Não vai ter jogo? Calma! Eu vou te contar os próximos passos do Grêmio, porque o departamento jurídico está armado e o grupo de jogadores já sabe o que vai acontecer. Fala, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para a gente falar desta confusão que o Flamengo está armando e eu estou pagando para ver já, viu? Porque vai dar o que falar. Então, deixa o teu like, compartilha o vídeo, chama aquele teu amigo para cá para ele saber disso tudo, cara. E, claro, te inscreve no canal e vem fazer parte do A Dupla. Velho Dr. Nestor Hein, eu falei isso para vocês alguns conteúdos atrás, nós conversamos com ele lá na Rádio Bandeirantes. Para quem não sabe, o Dr. Nestor Hein é o grande cabeça do departamento jurídico hoje do Grêmio, jurídico que está aconselhando o departamento de futebol, neste caso, do Flamengo. Ele disse, o Flamengo se acha acima do bem e do mal. E eu vou assinar embaixo, tá? Eu vou assinar embaixo das palavras do Dr. Nestor Hein, porque, olha, o Flamengo, quando você acha que eles não vão fazer mais nada, eles vão lá e te surpreendem. Quando você acha que eles não podem arranjar mais nenhuma confusão, eles vão lá e conquistam uma. O Flamengo, nesta sexta-feira, confirmou, por meio de nota, por meio do seu site oficial e também da sua conta no Twitter, que está aberta a venda de ingressos para o jogo entre Flamengo e Grêmio, quartas de final, jogo da volta na Copa do Brasil. Lembrando, os clubes estão reunidos, estão conversando para que haja, juntamente com a CBF, a retomada do público nos estádios de uma forma uniforme, para que não se crie um desequilíbrio técnico nas competições. Tanto é que se fala hoje, com base na última reunião, com 19 clubes da Série A, e não foram 20 porque o Flamengo se recusou a participar, disse que não vai discutir retomada de público com a CBF e com os outros clubes, porque quem decide é a autoridade local, no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo Estadual do Rio. Então o Flamengo está se negando a participar dessa discussão. Mas nesta reunião eles decidiram, olha, vamos fazer a retomada em outubro, pode ser assim em outubro, porque daí a gente avalia como é que está o cenário, todo mundo junto, a gente bota todo mundo mais ou menos a mesma quantidade de público, mas o Flamengo está se lixando, cara, e o Flamengo vai aproveitar a nota, e nós trouxemos isso aqui, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que autoriza a retomada dos jogos no Maracanã, utilizando três eventos testes. Jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, e a partida contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. Flamengo abriu a bilheteria, vai colocar quase 25 mil torcedores no estádio diante do Grêmio na próxima quarta-feira. E o Tricolor, e nós trouxemos isso em primeira mão aqui numa dupla, o Tricolor disse, se eles colocarem público no estádio, o Grêmio não joga. O presidente Romildo me falou isso e eu trouxe aqui pra vocês. Tão logo ele me disse essa frase. E essa frase impactou o Brasil, os caras estão assim, porque o Grêmio não vai jogar? E o Grêmio afirma e reafirma, se tiver público não vai jogar. O Flamengo confirmou a venda de público, quer dizer, a venda de ingressos, ou seja, está prevendo ter público. E aí, cara? O Grêmio mantém a palavra? Conversei com pessoas no início desta tarde e um pouquinho antes, pela manhã já, porque já havia o rumor de que o Flamengo oficializaria esta venda de ingressos. E o pessoal do Grêmio está me garantindo. Não vai ter jogo, Dávila. Se eles colocarem alguém dentro do estádio, não vai ter jogo. Tá, então o Grêmio já nem vai pro Rio de Janeiro? Não, calma, o Grêmio tem um plano. O Grêmio tem um plano. E eu vou contar aqui pra vocês. O Departamento Jurídico do Grêmio está aconselhando o Departamento de Futebol a seguir a logística passo a passo, como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, vai pro Rio, terça-feira tem viagem marcada, vai pro Rio, quarta-feira, dia do jogo, vai pro estádio, chega lá no estádio, dá aquela olhada. Tem público? Tem? Tem gente na arquibancada? Os portões estão abertos? Não entra. Não entra. E vamos pra justiça. É a ideia do Grêmio. Essa discussão poderá acabar nos tribunais. E a tendência do momento é essa. Uma discussão que termine nos tribunais. Importante colocar aqui. Os juristas, as pessoas que entendem do assunto, estão afirmando que o VO vai para o Grêmio. O VO vai para o Grêmio, porque o Flamengo vai estar posicionado lá. O juiz vai ser obrigado a dar VO para o Grêmio, porque o Grêmio não entrará em campo. Só que o Grêmio vai, na justiça, tentar argumentar que está havendo uma quebra por parte do Flamengo de um acordo feito entre os clubes e a CBF, que é a organizadora do torneio, e um acordo é um acordo, é quase como uma regra, vale, onde há uma quebra de isonomia, uma quebra de igualdade competitiva. Porque no primeiro enfrentamento das quartas de final, não houve torcida, não houve a possibilidade de venda de ingresso. E o Flamengo está utilizando uma vantagem para o jogo no seu mando de campo. Essa é a estratégia do Grêmio. Então o Grêmio vai, o Grêmio vai sim para o Rio, independente dos ingressos estarem sendo vendidos ou não. Os ingressos foram colocados à disposição para torcedores do Flamengo apenas, e o Grêmio vai para o Rio. Se o Flamengo mantiver a postura e tentar abrir os portões do jogo na próxima quarta-feira, o Grêmio, no vestiário, vai se recusar a entrar. Está aberta a polêmica oficialmente porque os ingressos estão à venda. Só que tem um outro ponto, tá? Que é crucial. E esse ponto, nós temos que pegar para analisar, porque o Flamengo, ele não está só quebrando um combinado ou uma regra. Ele está quebrando uma outra. Quase 25 mil ingressos estão sendo colocados à disposição, correto? Quantos por cento desses ingressos vão para torcedores do Grêmio? Eu te respondo, nenhum. Só que tem um ponto, que é crucial, cara, que é o que eu estou tentando falar. Nenhuma parte, nenhuma fatia desses ingressos vão ser colocados à disposição de torcedores adversários. E isso é regra, isso é lei, não tem pandemia, não tem nada que impeça que, quando haja a possibilidade de uma comercialização de ingressos, os outros torcedores, os rivais, não possam comprar. Parte da carga sempre precisa ser destinada ao outro público, ao público do adversário. E o Flamengo não está fazendo isso também. Os advogados do Grêmio me afirmaram o seguinte, está na lista. Esse ponto está na lista, sim. Tudo isso vai ser usado contra o Flamengo. O Flamengo está peitando o Grêmio? Está. Mas o Flamengo está peitando mais do que o Grêmio. O Flamengo está peitando a CBF. E o jogo de quarta-feira será o primeiro dos problemas caso os portões, de fato, sejam abertos. Porque no final de semana tem Flamengo e Grêmio no Maracanã de novo. E o Flamengo quer abrir os portões. E não pode. O Brasileirão tem praticamente o mesmo acordo da Copa do Brasil. Eles estão prevendo a retomada para outubro. Vai dar o que falar. E nós vamos comentar tudo aqui no canal. Você não vai perder absolutamente nada. Agora, que o Flamengo está se achando, velho. O Flamengo está se achando. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, te inscreve no canal e venha acompanhar de perto essa batalha jurídica. Porque agora, dentro de campo, as coisas estão agitadas para o Grêmio. E elas podem ficar ainda mais agitadas fora dele porque o Grêmio pode ganhar um VO e tentar brigar na justiça porque o Flamengo está quebrando acordos. Tchau, tchau.